Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma sessão do Poetoterapia. Olá, eu sou o Lázaro Ramon e na meditação de hoje trago uma prática para te ajudar a descansar a mente. Na nossa rotina agitada e com o excesso de informação com o qual somos bombardeados todos os dias, é natural que haja um desgaste e um cansaço na mente, sobrecarregada pelos excessos de pensamento. Vamos aprender a abrir as comportas da mente para dar vazão aos pensamentos, para permitir que a nossa mente descanse e encontre o seu profundo repouso. Mas para que isso aconteça, é preciso que você permita, que você abra espaço para essa possibilidade. Vamos começar essa meditação de uma maneira muito simples. Encontre a postura mais confortável e observe a sua postura. Não fuja dos desconfortos ou tensões do seu corpo. Não tente evitar. Ao contrário, observe conscientemente cada tensão, cada desconforto. canalize toda a sua atenção para a sua estrutura física exatamente da maneira que está. Quero que você se acolha como nunca fez antes. Analise toda a sua atenção para as sensações, para as percepções do seu corpo nesse exato momento, no tempo e no espaço. Quando centralizamos a atenção naquilo que é físico e palpável, abrimos uma comporta da mente. Damos vazão para que ela possa se esvaziar, se focalizar num ponto sólido e estável, que é o nosso corpo. Sinta o seu corpo como a casa em que habita. Volte a fazer dele a sua morada. Se quiser, toque uma parte do seu corpo e se dê um carinho. Sinta o calor da sua mão. Esse é o toque que te traz para o momento presente. O toque onde você se abriga por todo o momento presente. Sinta-se. O que está acontecendo com você agora que tem te impedido de descansar sua mente? De repousar? Existe alguma situação que é muito importante? Você não precisa esquecer ou fugir da situação. Imagine a situação como um rio. Você está sentado em uma pedra desse rio. Simplesmente permaneça e deixe que toda preocupação, todo sentimento de ansiedade, de medo com o que possa acontecer, escorra como a água do rio. Deixe que vá. Permita-se ser livre. Ser livre. Completamente livre. Sim. Pode haver momentos de dor. Ou situações que realmente precisem da sua atenção. Nesse caso, deixe que a sua mente descanse por enquanto, com a certeza de que num momento certo, você saberá o que fazer. O importante é manter-se no presente. Deixe o futuro aonde ele pertence. Deixe o passado aonde ele pertence. Quando houver uma situação real para você resolver, atente-se apenas aquilo que você pode fazer. Deixe todas as antecipações, todas as preocupações, demasiadas, escorrerem como a água do rio e veja-se livre delas. À medida que se liberta, sinta-se cada vez mais leve. Mais calmo e sereno. Agora respire fundo, conscientemente. Esteja totalmente presente na sua respiração. Ao inspirar, sinta o ar passando por dentro de sua caixa craniana. Imagine que ele percorre sua mente, removendo todas as sujeiras. removendo todas as nuvens de fumaça que nublam sua consciência. Deixando sua mente bem limpinha. Pura. Pura. Suave. Pura. E cristalina. Isso. Ao expirar. Libere. Todo o cansaço. Todas as toxinas. Todas as nuvens que nublavam sua consciência. Dê vazão a elas para fora do seu corpo. Fique vazio de toda a sobrecarga. O recipiente vazio é aquele que realmente serve ao seu propósito. A mente educada serve ao seu Senhor. Torne-se o Senhor, a senhora de sua mente. E dê a ela a permissão de descansar. Repousar profundamente. Relaxe profundamente. E lembre-se que você pode acessar esse estado de consciência sempre que você quiser. A qualquer momento do dia. Basta voltar a sua atenção para o seu corpo. Depois para a sua respiração. Limpando a sua consciência. Permaneça assim por mais alguns instantes. Imagine-se sentado na pedra, observando o fluxo do rio. Cada pensamento é como um barquinho de papel que vai sendo levado pelo rio. Ele surge e se vai. Continuamente. Suavemente. Tranquilamente. Tranquilamente. Mantenha a consciência da respiração. Enquanto visualiza a sua mente. Apreza os pensamentos nos barquinhos de papel. Continue presente. Repousando sua mente. Deixe que a própria mente perceba como é agradável esse estado de paz para ela. Veja, a sua mente está começando a gostar disso. Assim, ela vai poder acessar sozinha estados de consciência que te mantêm calmo e sereno. Durante todos os seus dias, para resolver as questões, sem precisar se preocupar demais, sem precisar de excessos. Muito bom. Agora, retorne a sua atenção ao corpo, sentindo as sensações das plantas dos pés ao topo da cabeça. Comece a mover o seu corpo muito lentamente, para frente e para trás, para um lado e para o outro. Aos poucos, comece a retornar, deixando esse movimento se espalhar. Sinta suas pálpebras e seus olhos, abrindo-os muito lentamente. Permita a entrada de luz. Por uns instantes, conecte-se com a sala onde você está e vá voltando para o seu estado natural. Você finalizou a sua prática de hoje. Muito bem. Nesse momento, eu me despeço aqui, na expectativa de encontrá-la na sua próxima meditação diária. Eu desejo de todo o coração que você fique em paz. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.